Olá a todos, eu sou a Inês e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Bem, no vídeo de hoje eu decidi gravar um vídeo em termos de coleções e é a minha coleção de perfumes, porque perfumes é uma coisa que eu não vivo sem. Eu não gosto de sair de casa sem perfume, portanto eu consumo muitos perfumes. Claro que metade dos meus perfumes eu já acabei e deitei o frasco fora, mas eu vou-vos então mostrar todos os perfumes que eu tenho na minha coleção. E vamos lá então ao vídeo! Bem, quero começar por dizer que eu não tenho alguns perfumes aqui, mas eu filmei para vocês verem, portanto vocês vão ter os perfumes aqui no vídeo. Bem, eu vou-vos deixar então já a seguir essa parte da coleção de perfumes que eu não tenho aqui e vocês vão ouvir a minha voz de fundo, mas obviamente a voz vai estar um pouco diferente porque isso vai ser no editor, mas eu espero que vocês gostem. Então vamos lá a este bocadinho de vídeo! Temos este aqui que é tipo uma imitação, que é o La Bella Viva. Temos aquele lá de trás da Violeta. Este aqui da frente é da Yves Rocher. O de lá de trás, não sei de onde é, mas é o Sweet Day e ele cheira à pera. Este aqui é da Seruan e chama-se Pink Woman, também é uma réplica, entre aspas. Aquele é o Star Nature com cheiro a pastilha e este aqui é o Delicate Flower, que eu só gosto mesmo do packaging. Eu não gosto nada do cheiro dele, é muito forte para o tipo de cheiros que eu gosto. Bem, então vamos lá em partir para a coleção verdadeira, digamos assim. A coleção que eu aqui tenho, aquela também é verdadeira, também faz parte, só que eu não tenho aqui em mãos. Bem, vou começar por este aqui, que são ambas da mesma gama, da mesma coleção. Então, este aqui são perfumes da Laurel Perfumes, da gama City Well. Este aqui é o Paris e este aqui é o London. Eles têm assim uns brilhantes, o que eu acho que ficam um packaging super, super giro. Como vocês podem ver, têm muitos brilhantes. E che... ui? Este aqui não estava bem fechado. Cheiram super bem e, sinceramente, eu não tenho usado muito estes perfumes, já usei mais. Mas eu não tenho usado muito, porque o packaging é muito giro e, mesmo que eles acabem, eu não vou deitar o pack fora, porque, sinceramente, acho mesmo giro. Mas, então, estes aqui são os dois primeiros perfumes que eu vos mostrei. Eu adoro águas de colónias, digam o que disserem, sinceramente, eu adoro águas de colónias. E eu tenho esta aqui da Zara Kids já há muito tempo. Eu já tive bastantes águas de colónias, inclusive, eu tenho aqui outra e esta é muito mais antiga. É da Baby Nourse, qualquer coisa assim. E tem aqui um ursinho, mas já nem dá para ver de tão velhinho que está, portanto, imaginem. Então, eu tenho estas duas águas de colónias, para quando eu só quero pôr uma coisa bem leve, eu ponho, então, especialmente esta aqui da Zara Kids, que eu adoro. Tem este aqui, que já está mesmo no fim, é o M08 da Kiyoma. Ele cheirava super bem. Basicamente, a Kiyoma é igual à Equivalenza. Tem, tipo, réplicas, cheiros equivalentes, tipo, parecidos. Há uns perfumes caros. Este aqui não sei qual é que era, sinceramente, já não me lembro. Já não me lembro, só sei que cheira muito bem. Eu tenho também alguns da Equivalenza, mas a minha mãe é que os usa. Por isso, eu não tenho, ela é que tem, mas pronto. Tem este aqui da Hello Kitty, que eu tenho dois, e não sei se apareceu no vídeo ou não, mas pronto, como eu tenho dois, eu decidi mostrar só um. E, pronto, é aqueles kits da Hello Kitty, que eu já tenho há bastante tempo, mas são os kits da Hello Kitty que vinham, então, tem-se um lacinho e tudo. Tem este aqui da coleção Mini Sexy. Este aqui, não, este aqui é que é o Mini Sexy, é da coleção Hulric de Varense, qualquer coisa assim. E são uns perfumes pequeninos. O meu era este aqui, roxo. Também já tive um cacho que era azul, mas acabou, entretanto. E eles são, assim, bem pequeninos. E este aqui também já está no fim, que eu já usei bastante. Este é o que eu costumo andar com ele na mala, porque é super pequenino, e então é muito prático de andar com ele na mala. Tem, então, este aqui da Style & Grace. Ele é o puro. E ele vinha com um gel de douche e um creme de cor, porque, entretanto, já acabaram. E o perfume já vai quase a meio. E ele cheira mesmo muito bem. E o packaging é muito giro. E tem, assim, um cheiro mais natural, mas ao mesmo tempo, não é? Natural, não é? Mas, pronto, tem um cheiro suave, não tem um cheiro muito forte. Eu não gosto de perfumes com cheiros muito fortes. No entanto, tenho este aqui. Mas, atenção que eu nunca usei este perfume. Ele é, assim, em forma de Torre Eiffel. E eu sou, tipo, a apaixonada das coisas em forma de Torre Eiffel. Portanto, a minha avó trouxe este perfume aqui, só mesmo por causa da forma. Por ser, então, uma Torre Eiffel. Ele foi comprado em Paris. Portanto, eu não sei a marca. Tenho este aqui, que literalmente já está nos resquícios, porque só tem mesmo ali um fiozinho. Ele é da Nike Woman. É o Pink Paradise. Ele é de 150ml. E eu adoro este perfume. Eu nunca o vi à venda. Encontro uns da Nike pequeninos, mas não tem nada a ver o cheiro com o deste aqui. E este aqui sempre foi o meu perfume favorito da vida, sinceramente. Daí estar mesmo nos fins e eu não estar a querer acabar só mesmo, porque adoro e pronto. Tenho este aqui, que mostrei recentemente num vídeo. Que eu vou deixar este vídeo aqui nos cartas, se vocês quiserem ver, que é os favoritos... Não, é os produtos testados ou o que é. Ele é da Yves Rocher. É com cheiro a maçã. E, sinceramente, não é dos meus favoritos. Eu não gosto muito de cheiros de perfumes com cheiros a fruta. Tenho também com cheiro a pera, que é o que passou no início. Foi um desses, que tem uma bolinha por cima. Pronto, não interessa, mas tem cheiro a pera. E este aqui é a cheiro a maçã. E o, sinceramente, cheiro a frutas. É. Bem, tenho este aqui da Love in Love. Não, da Brady Parfums, que é o Love in Love. Ele também é assim, tipo, equivalente. Zé aqui uma, que são imitações de perfumes, digamos. E eu já usei algumas vezes e gosto bastante. Tenho este aqui da Hizensee. Não sei como é que se chama, que é o Alliland. Que praticamente também é imitações de perfumes, como equivalentes. E assim. E este aqui é uma imitação do Allian, que é um perfume muito conhecido. Tem um cheiro super idêntico, sinceramente. E eu gosto, então, bastante dele. E tenho este aqui, que também é dos meus favoritos. E já não tem cá praticamente nada, se vocês repararem. Não tem mesmo praticamente nada. E ele é, então, da Oriflam. E eu recebi no meu aniversário há um ano atrás. E eu gosto bastante dele. Ou gostava, porque já está mesmo acabado. Já está mesmo nos fins. Ele era mesmo muito bom. E por fim, mas não menos importante, tem este aqui, que é o que eu tenho usado ultimamente. Bastante, como vocês podem ver. Eu só o tenho desde o Natal, ou seja, há seis meses. Então, este aqui é o perfume da Adidas, para mulheres. Porque existe também a gama For Men's. Então, este aqui é For Women's. E é o Pour Lightness. E ele é um perfume super suave. Ele não é nada forte. É um cheiro maravilhoso. E eu, em seis meses, já usei bastante. E atenção que eu não uso o mesmo perfume sempre. Mas, ultimamente, eu tenho usado este perfume sempre. Eu, normalmente, vou intercalando. E eu, nestes seis meses, fui intercalando um pouco. Com alguns que eu aqui tenho. Mas, a maioria das vezes, eu usava este. E, ultimamente, eu só tenho usado este. Porque é o que eu mais gosto. Sem dúvida alguma. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Vai haver mais vídeos, assim, de coleções. Claro que não é de perfumes. Porque eu não vou abastecer a minha coleção de perfumes agora. Ainda tenho bastantes para usar. Mas, pronto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho de notificações. Para não perderem nenhum dos próximos vídeos. Dá like no vídeo para eu saber que vocês gostam deste tipo de vídeos. São os vídeos em que eu vos posso mostrar um bocadinho do que eu tenho. E, obviamente, aconselhar ou não a comprar. E foi este o vídeo. Tchau!